O próximo thriller policial nacional chega hoje aos cinemas brasileiros e ele investiga um crime na perspectiva de três pessoas diferentes. Conheça as verdades. Um dia quieto, tudo tão quieto que parece que eu ia morrer. Acontecia muito mais coisa antigamente. Aí eu fui, voltei e tudo tá parado no mesmo pé. Até agora eu não sei porque eu voltei. Na trama, a gente vai acompanhar o Josué, personagem de Lázaro Ramos, que retorna pra esse município, no litoral baiano, e se depara com esse crime que aconteceu com o Valmir. Então ele vai precisar desvendar o que aconteceu com esse político através do ponto de vista dos depoimentos dos envolvidos. Então a gente tem o depoimento do Valmir, que é um sobrevivente, da Francisca, noiva do Valmir, e do Cícero, que é considerado meio que o matador de aluguel ali da região. Pasme, Francisca, outrora, teve um tipo de relacionamento ali com o Josué também. Não conhece o Francisca. Foi ela que atropelou o Valmir. Qual é a relação que você tinha com ela? Faz muito tempo que eu quero ela pra mim. Faz pouco tempo que eu fui atrás. O que as verdades significam pra vocês? Parte de uma questão de um princípio ético. O quão ético você deseja ser, ou você quer ser, ou você é. Eu acredito que pra gente mudar uma estrutura e pra transformar um país como democrático, realmente, acho que a gente precisa pensar no outro, no coletivo. Então, a partir do momento que a gente conta uma versão da nossa história, a gente tá difamando a imagem de alguém. A gente tá prejudicando alguém. Então, esse filme, pra mim, retrata posicionamento político-ético do quão você quer, coletivamente, viver em benefícios com o outro, né? De amor próprio e amor coletivo. E, às vezes, dez mentiras contadas se transformam numa verdade. Concordo com o Tomás. Em era de fake news, a gente discutir sobre as verdades é muito importante. É um filme que mostra como uma mesma situação pode ser vista e vivida de formas tão diferentes, né? E como isso depende de cada um, assim, da percepção e do ponto de vista de cada um. Então, buscar sempre a verdade, a libertação. É um filme que também fala da libertação feminina, né? Minha personagem é uma mulher de alma essencialmente livre, mas que tem uma trajetória de abusos, de violência. cresce num meio hostil, patriarcal e precisa se libertar disso, mas sem projetar essa salvação em figuras masculinas, né? Paterna, um namorado mais velho, ou então a paixão pelo Josué. Quando ela entende que ela precisa ir, esse desejo de mudança, esse passo corajoso pra mudança, pro novo, pra quebrar um padrão antigo que não funciona, nunca funcionou, é sozinho que se faz, é essa mensagem que também fica pra todas as mulheres, assim. Essa libertação a gente só pode viver solitariamente. Eu acho que o filme também me encanta muito por causa disso, dessa verdade, que pra mim é uma verdade. Não é por nada não, mas achei bem feito o Valmir ser atropelado. Ele sentou um dia aqui nessa sua cadeira, né? Nunca engoli. Sem dúvida, As Verdades é um filme que convida o espectador à reflexão, ele envolve ética de quem assiste e da sociedade como um todo, coloca o público em xeque. Isso pra mim é genial, porque eu amo histórias que fazem com que a gente pense. As Verdades, com certeza, é desse tipo de história que eu tanto amo. Então, convido vocês a assistirem o filme que já tá no cinema, prestigiem o cinema nacional, que vale muito a pena. É isso, gente. E convido vocês a lerem a matéria que eu fiz com um elenco que tá lá disponível no site do Coxinha Nerd também. Essa história é contada através de um ponto de vista do personagem do Lázaro, que é o Josué, que é um personagem que deixa a cidade de volta pra cidade depois de um tempo. E quando ele vai reencontrar esse amor que marcou, ela já tá com outra pessoa, que se chama Valmir, que é candidata a prefeito. No entanto, acontece um atentado contra esse candidato a prefeito e há três suspeitos desse crime. E cada um dos que estavam lá, dão sua versão sobre o que viram e como foi. Encontraram um homem atropelado num terreno aqui vizinho? Vocês não viram nada? Teve aqui o carro de Cícero. A gente agora assistiu a matéria. Queria convidar todo mundo pra assistir As Verdades. Estrela dia 30 de junho. O filme é bastante provocador, mas ele também tem uma história de amor que mostra um caminho pra essa cultura muito violenta no país. A gente agora assistiu a matéria. Tchau.